Volta aqui, sua garota palhaço! Por que está fazendo isso? Socorro! Eu preciso fugir dele! Onde é que ela está aí? Ninguém jamais escapa do poder secreto do Super Fogaréu! Toma! Do que você está falando? Pega! Essa foi por pouco! Ele está louco! Por favor, alguém cuida dele! Garota palhaço, sai daí! Eu sei que você vai... Ei, quem? Deixa a pômen em paz agora! Ah, então você vai se revelar, é? Você é fingore essa! Eu disse! Ai, está quente! Essa é a minha chance! Ah, ela estava aqui! Aproveitou a situação para fugir? Ai, meu Deus, que maneiro! Eu posso tocar? Acho que não! Jax! Estamos em perigo! O Caim está lançando bola de fogo para todo canto! Bola de fogo? Peraí! Entendi! Então é para isso que servem as rochas! Rochas? Uau! Olha só isso! Elas carregam poderes ilimitais! Eu gostei muito desse aqui! O que? Amigos! Estou finalmente aqui! Ai, eu achei que fosse o Caim! Eu não sou tão feio! Essa não! Ele está aqui! Eu acho que as coisas estão esquentando! Sua mancheta! Ai, não! Não vamos facilitar para você! Chegou a hora! Eu consigo aguentar o meu próprio poder! Que irado! Pega ele, Jax! Você também é? Então vamos ver se você sabe usar seu poder! Bola de fogo! Ai, meu Deus! Ele vai me acertar! Isso é piscina! Eu até consigo jogar isso fora! Finalmente! Eu estou completa! O que é isso? Uma bola de fogo? Tanto faz! Foi mal aí! Você está bem, Fomni? Sim! Você fez um ótimo trabalho! Não foi nada demais, não! Ai, esses dois! Vou aproveitar que eles estão distraídos! Eu estou feliz que você está bem! Só eu, bola de fogo! Essa, não! Não! Jax! Você machucou ele! Você vai pagar por isso! Pode ver quem é o próximo! Eu não! Está na hora de usar o poder! Eu não sei, Jax! Parece meio perigoso! Eu vou acabar com você de uma vez! Ai, meu Deus! Vamos nessa! Eu sinto poder em mim! Ah, na moral! Já chega! Não importa se você virou picolé! Nada mal! Fica frio aí! Funcionou? Isso! Que tal uma brisa pra apagar esse foguinho? O raio com o gelante é sujado! Que tal um lindo dia? O que é isso? O que está acontecendo ali? Legal! Mas que ideia de jiririr usar gelo contra alguém feito de fogo? Você é burra, por acaso? Você vai queimar! Ai, droga! Eu preciso pensar em alguma coisa! Ele vai queimar tudo! Esse seu gelinho não faz nada contra mim! Eu vou evaporar você! Eita! Ele é muito poderoso! Ele está aqui! Agora eu estou bolado! Você vai ver minha força na minha Genkidama de fogo! Você realmente acha que acabou? Pelo menos eu não estou com você no meu fim! Nós fomos... Te faz! Eu estou bem! A gente está junto! Eu já estou cansado de carregar! Quem? Por que ele está fazendo isso? Eu devo pegar esse poder? Os meus amigos precisam de mim! Isso é realmente como acabas! Eu preciso fazer isso! Eu sinto o poder da natureza crescendo em mim! Estão prontos para conhecer o seu destino! Vai logo! Até mais! O quê? Estou preso! Não! Para! Você não pode me atrapalhar! O que aconteceu? Que esse é o poder da mãe natureza? Sua idiota! Me solte logo! É hora de apagar esse fogo! Não, amigos! Não façam isso! Que o que aconteceu? Tudo voltou ao normal! Eu aprendi que o poder corrompe as pessoas! Me desculpem, amigos! Por favor! Eu não vejo por que não! Obrigado! Eu estou feliz por ter amigos como vocês! Eu amo finais, Feliz! Tengo! Você... Sim! Imagine todas as possibilidades! O que você está fazendo isso? Respeita o meu poder! Eu preciso fugir! Uau! Ela é muito rápida! Mas lá como fugir de mim, Pony! Então toma essa! Como é que eu posso lidar com isso? Ai, droga! Para onde ela foi? Essa não! Eu vou transformar você em um menino! Por que isso? Garota de boca soja! O que está acontecendo? Peraí, o quê? Oi, bonitão! Saca só como está lindo! Eu estou bonitão! Não é tão ruim assim, Caim? Agora chegou a sua hora de fazer o meu trabalho! Fazer o seu trabalho? Como assim? Ah, vai logo! Se não, você já era! Então divirta-se! Ai, conta a responsabilidade! Bela travesseira, né? Me devolve seu poelho, idiota! Não! Isso é meu! Agora é meu! O que você fez? Ei, pessoa! Desculpa! Tudo bem aí? Eu acho que sim! Espera! Eu sou um pômino! Aí! Eu gosto da pômini! Você vai gostar de mim também! O que você fez, pômino? Faça uma olhada, Jaxa Coelho! Calado! Me dá isso! Eita! Eu estou maravilhosa! Eu acho que está na hora de fugir! Não, Ananina, não! Não tão rápido! Vem aqui! Sai de perto de mim, seu louco! Cala a boca! Toma aqui! Oh, meu Deus! Eu estou tão linda! Mas o que está acontecendo? O que você está olhando, hein? Não! Vocês estão ficando loucos! Temos uma lição para dar para ir! Ai, droga! Eu preciso me esconder agora! Ai, por aqui! Vamos lá! Por favor! Não me encontrem! Droga! Ai, meu Deus! Vamos dar uma olhada! O que está acontecendo? Zubo! O que você está fazendo aí, Kaufman? A pômini está fazendo todo mundo virar um bando de garotas! Você está com medo de garotas? Zubo, silêncio! Você é a Zubo? Pelo amor de Deus! Fica quieta, Zubo! Deixe quando você é tão engraçada assim, hein? Pômini? Ai, acertou! Ah, você está bem? Ah, eu não fiquei tão ruim nessa forma! Do que você está falando? Ai, droga! Alguém me ajuda! Não tão rápido! Eu preciso encontrar um lugar para... Ai, meu Deus! É melhor eu não entrar nesse! E esse? Água? Eu sou alérgico! Vamos! Eu preciso encontrar um... É isso! O meu quarto! Vamos! Sobre logo! Qual é? Qual o problema? Ah, não! Vem da linha, meu amigo! Por favor, não faz isso! Eu não quero me transformar! Ai, meu Deus! Me deixe de parar aqui! Meu Deus! Só te perdo de brinhar! Ai, meu Deus! Não! Jackson, não! Você vai pagar por tudo! Ai! Eu posso usar esse centro aqui! Vamos lá! Tudo! Ai! Acabou! Eu não posso tolerar isso! Ai, é bom saber! O quê? De novo? Obrigada, Jackson! Eu te amo! Eu também te amo, querida! Ai, que fofinho! Ai, não! O tempo! Lembre-se! Se você não fizer a tempo, você jogueira! Eu consigo! Oi, Agatha! Quem é você? Não! O que engorbeu? Hum? Tom, Amiri! O que é isso? Eu tô bem! Garota! Por que isso deve acontecer comigo? Ai! Eu sou um homem agora! Isso é incrível! Que legal! Eu consegui! Que isso? Olha só! Opa, e aí? Você fez um ótimo trabalho! Você tá linda! Posso te dar um beijinho? Claro que sim! Caramba, eu te acho muito bonito! É sério? Eu digo mesmo! Ele também vai adorar! Pronto! Todo mundo tá tão feliz! Beleza! E agora? O que vai acontecer? De volta ao normal! A gente não é normal, né? O quê? Voltei ao normal? Por quê? O quê? O quê? Opa! O quê? Ai, tanto faz! Eu te amo! Ai! Ah, super! Eu também te amo! Tom, pra você! Isso é pra mim? Obrigado! Mike, casalzinho furreca! E aí, Pomni? Considera essa dança comigo, homem? Jax! Calma! Eu vou pegar toda! Pode deixar que se você cair, eu te seguro, minha princesa! O que você tá falando? Ah, por favor! Jax! Pare com isso! Isso aqui é pra você! Ai, meu Deus! Uma rosa! Ah, obrigada! Não acredito que você... Hã? Eu amo rosas! Você ia dar isso pra ela? Pomni, ela... Ei, me devolve! Você acha mesmo que ele te ama? Ele vai fazer isso aqui! Com seu coração fraco! O que você fez isso? Era uma rosa tão especial pra Pomni! Toma, pô! Que boca suja! Ai, fala sério, Jax! Como você se apaixonou por essa coisinha pequena? Para com isso! Tchauzinho pra vocês! Ai, eu juro que se eu ver ela de novo, eu vou... Eu posso explicar agora? Explicar? Você viu como ela me tratou, Jax? Ela sempre foi assim! Não tem nada que eu possa fazer! Hã? O que é aquilo? Opa! Finalmente acabamos com a nossa fortaleza! Ficou incrível! Ficou tão lindo! Nós conseguimos, meu amor! Ficou tão lindo! Só não mais que você, querida! Ah, que é isso, meu bem? Ah, podemos? Ah, com certeza! Cuidado! Isso! Bom trabalho, Kinga! Ai, todo esse trabalho vai virar cinzas! Oh, Kinga! Sim, 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 sim! Você é um homem tão bonito! Eu sou... Que tal a gente dormir? Ah, fogo! Sim, você é um foguinho! Ah, o que é foguinho, seu idiota! Tá pegando fogo! Não, eu não quero morrer! Ah, eu não quero morrer! Opa! Conseguimos ser salvos a Deus! Prontinho, gente! Toma mais cuidado, viu? P-p-p-pelo menos estamos salvos! O quê? Estamos vivos! Se não, não! Se afasta de mim! Tocinho, espera! Cheque mate! Opa, que barulho é esse? Ai, eu tô sempre dormindo! Agora é a vez dele! Quando ele acordar, vai ter uma bela surpresa! Toma um tacacá! Ai, o que é isso, minha gente? Ai, minha roupa tá toda molhada! Você fez isso? Foi ele! Olha, você tá encrencado! Nossa, o que aconteceu com seus dentes? Do que você tá falando? E meus dentes estão... Ah, pretos! Meu santo horstrompe! Vai pra lá! O dentista deve estar ali! Eu espero que ele consiga arrumar toda essa bagunça! Ai, ai, ai! Opa, pai não! Ai, que dor! Ai, meus dentes! Agora eu tô paguela! Ela precisa de uma lição! Ah, sei lá, sabe? Você é cego! Olha o que ela tá fazendo! Essa jogada vai dar um belo strike! Olha! Para! A gente vai! Ai, só pode dar de brincadeira! Eita, que pancada! Tá bom, você tá certa! Eu acho que eu tenho um plano! Que foi? Não consegui pegar, né? Devolveu a minha máscara! Já que você quer tanto assim... Não, não desse jeito! O que você fez? Agora minha máscara de cometa tá quebrada! Ai, hã? Uma cenoura? Ai, que bom! Eu tô faminta! Delícia! Isso... Isso é o paraíso! Ai, eu amo cenoura! Obrigada, mundo! Ai, agora eu tô satisfeita! Hã? Hã? O que é isso, uma jorna? É, minha queridinha, vai ficar aqui pra sempre! Ah, como é? Me tira daqui agora! Vai sonhando! Tu não bate bem na cabeça não, garota! Eu não... Não foi minha culpa! Meu deitinho, bonitinho, porque... Ai, eu tô toda quebrada! Me deixa! Ah, vocês têm razão! Eu sou uma pessoa horrível! Ela admitiu! Vai ficar aí pra sempre! Não quero nem saber! Essa não! O que? Ah, quer uma segunda chance? Eu tenho uma ideia! Ah, eu quero, mas eu não sei se eu vou ter uma segunda chance e arronar a vida de todo mundo aqui, então... Dá sim! Vamos fazer isso juntas! É sério? Ai, obrigada, Pormini! Vamos nessa! Eu tomei depre! Espera só mais um pouquinho e... Ótimo! Ei! Pra que essa espuma? Olha, me fala! Ai, meus dentes! Sou arreplicado! Obrigado! Não deve ser tão difícil assim! É só eu colar um pedaço aqui, mais um pedacinho ali e... Prontinho! Minha máscara tá quebrada! Gengel, eu arrumei! Dá um molhado! Ah, que legal! Ok! Minha máscara, obrigado, Pormini! De nada, fofa! Ah, cola pegajosa! Ai, eu tô sério! Ai, não! De novo, não! Não se preocupa! Eu não vou te machucar, não! Eu prometo! Ai! Prontinho! Obrigada! Vejamos! Ah, o braço da Zambon! Muito obrigada, mas... Eu aceio... Você vem do outro braço? Que isso? Eu achei... O seu braço! Ai, que bom! Agora eu tô completa! Só mais um pouquinho e... Eles vão amar essa nova fortaleza! Estão chegando! O que tá acontecendo? A nossa fortaleza! Só mais um pequeno toque! Só mais um pequeno toque! Tá pronto! Muito obrigado por reconstruírem a fortaleza! Tira! Obrigado! Isso é incrível! Obrigada, Pormini! Eu não conseguiria sem você! Bem, todo mundo merece mais adolescente! Pelo menos tudo voltou ao normal! Cálfimor! Por que tá fazendo isso? Cala a boca, palhaçeta! Não! Não! Eu vou te demorar de qualquer jeito! Só retira! Mas eu não posso perder ele de vista! Você não vai fugir de mim! Ai, meu Deus! Ele tá muito perto! Pode correr, caramba! Alguém me ajuda, por favor! Ninguém vai te ouvir! Não, parou! Eu preciso ir mais rápido! Ai, fala sério! Eu não tenho saída! Finalmente se peguei! Eu não sou uma palhaça! Eu sou um bobo da corte! Foi quase, hein? O quê? Ainda bem que eu te vi! Jax, é você? O próprio! Toma mais cuidado na próxima, tá? Obrigado mesmo! Você... Me salvou! Ah, relaxa! Não foi nada demais! Ui, ui! Mas você é um cavaleiro, hein? Ah, mas talvez... Ele voltou pro Omni! Corre agora! O que fazer? Onde você é seu peco? Jax! Isso! Mas... O que aconteceu? Jax? Você tá bem? Ai, caramba! Eu deveria... Isso morre! Ai, misericórdia! Uma doida de voz! Essa não! Por que você sacrificou por mim? Eu queria consertar as coisas do passado! Minha vida humana, eu sempre fui um garoto muito seco com as pessoas! Oi, Jax! Eu não me importava com nada, então eu fazia o máximo possível pra que ninguém sentisse interesse em nem ser um amigo! E aí, coquinha? E aí, coquinha? Senhor coelho, dê ele pra mim agora! Não! Ninguém vai pegar o meu coelhinho! Me deixem em paz! Eu não fiz nada pra vocês! Senhor coelho! Ei! Me devolve agora! Isso! É muito rápido! Vai ser demais! Não! Pega! A garota nunca tinha feito nada pra eles! Não! Eles simplesmente fizeram aquilo porque acharam engraçado! Pronto! Eles eram o pior tipo de pessoas! Não! Senhor coelho! Eu fiquei com muita raiva deles! E é isso aí! Por eles estarem fazendo tudo aquilo com aquela garotinha! E essa aqui vai ser uma ótima tacada! O plano deles quase deu certo! Mas eu tava lá! Quê? Pô, que leque! Boa graça! Uau, Jax! Você é o meu herói! Ah, não! E essa aí é a cementacada perfeita! Tudo isso aqui! Primeira cama! Você vai ver! Cuidado! Ah, pra que isso? Pega! Eu peguei! Aí, garotinho! Isso aqui é seu! Obrigada! Eu tô muito bem, sim! Jax? Vamos lutar! Ah, é? Vem tranquilo, vem! Não! Espera! Eu tô andando fora! Ah! Deu ruim! Você tá protegida! Fica tranquilo! Gente! Eu tenho plano! Beleza! Quando chegou a noite, eu tava indo de boa pra casa! Mas, infelizmente, eu me deparei com uma coisa muito ruim! É! É! Que o certo! Não! Faz o tiro com as chamas! Eu comecei a ficar desesperado! Eu comecei a correr pra todo canto! Tentando procurar minha mãe! Rezando que ela estivesse bem! Mãe! Cadê você? Mãe! Tá me ouvindo? Jax! Por aqui! Eu tô aqui! Um móvel muito grande caiu em cima dela! Eu tentei ao máximo tentar levantar! Mas aquela porcaria de móvel era pesada demais pra mim! Depois, eu comecei a tossir muito! Porque com todo aquele fogo e fumaça, mal dava pra respirar direito! Ai, Jax! Não dá tempo! Eu não vou te deixar aqui! Pode ir, meu filho! Mãe! Resiste, por favor! Eu não quero que você morra! Meu bem, não se preocupa! Eu tô bem orgulhosa de você! Mas a casa só tava pegando mais fogo, então eu tive que sair pra procurar ajuda! E deixei ela sozinha! Me ajuda, por favor! Minha mãe ainda tá presa dentro da casa! Ajuda ela, vai! Pode deixar, garoto! Tô indo! Por favor, salva ela! Ai, meu Deus! O quê? Eu sinto, gente! Mãe! Depois disso, minha vida mudou! E eu não tinha uma casa e muito menos comida pra comer! Mas uma pessoa me viu! Ele era tipo um cientista ou alguma coisa assim! Interessante! Olá, garotinho! Eu tô com fome, me ajuda! Claro que eu consigo! Quer ver comigo? Sim, por favor! Então venha comigo! Bem-vindo ao meu laboratório! Obrigado por vir! Eu quase me esqueço! Quer testar esse VR? Tá brincando? É claro que eu quero! Então vai em frente, garotão! Que incrível! Uma nova casa! Tá pronto! O que a gente vai fazer agora? Vai rolar um Five Nights? Mas eu nunca tinha pensado que um óculos de realidade virtual poderia mudar tanto a minha vida! Tanto mesmo! Doutor, o que tá acontecendo? Ai! Ai! Tá doendo! Para! Faz parar! Ai! Eu fui enviado diretamente para o vazio! E aí que a parada começou a ficar estranha! Todo o meu corpo começou a mudar! Minha pele ficou da mesma cor do suéter que eu tava usando! Depois a orelha ficou muito maior! E meu pescoço também! Depois disso eu fiquei irreconhecível! Parecia que eu tinha acabado de sair de um videogame ou de um desenho animado! E depois disso eu vim para esse lugar! Doutor! Que lugar é esse? Alô! O que é isso? Um fantasma? Bem-vindo ao incrível Circo Digital! Aqui teremos milhões e milhões de aventuras! Vamos nos divertir muito! E foi por isso que eu tentei te salvar, Pomni! Oh! Jax! Não se preocupa! É só procurar o Caim, tá? Tá bom! Eu vou tentar! Ah, não! Que barulhense! Pomni, tá na hora de você dar no pé! Vai! Agora! E agora? O que eu faço? Quer saber, Jax? Eu não vou te deixar sozinho! Eu vou te levar! Eu vou dar a minha negança! Ah, não! Ai, eu não sei se eu vou aguentar! Isso dói! Diga as suas últimas palavras, seus insetos! Pode parar aí! Prontinho! Tá tudo bem agora! Caim! Olha o bebidinho mágico! Sim, eu tô bem melhor! Que tal um abraço? Por favor! Tô brincando! Vem aqui! Vem, me dá um abraço! De nada! Eu me sinto tão mal! Droga! Não tem como eu sair desse lugar! Jax? Não tem como eu fugir! Você tá bem, Jax? O que tá acontecendo com você? Você precisa relaxar! Ah, não! Não existe! Salve, amigo! Volta aqui! Eu preciso fugir antes que seja tarde! Não vai fugir! Ai, ele é muito rápido! Ai, Deus! Últimas palavras! Esse é meu fim! Talvez o Kinger possa me ajudar! Vou corromper você! Não! Chega de correr! Sinto muito, Kinger, mas não tem outra opção! Fome! Que persistente! Essa foi por pouco! Socorro! Eu tô ficando corrompido! Kinger, você também? Por quê? Ah, não! Kinger! Eu mal espero para... Ai, é melhor eu sair daqui! Eu estou tonto! Volta aqui! O que tá acontecendo com todo mundo? Sentiu minha falta? Ah, melhor eu ir por outra direção! Ah, não! Eu estou cercada! Ai, meu Deus! É o seu fim! Deus, nós! Agora é só a vez! Eu não posso fazer isso com a Gangle! Agatha! Ela vai me ajudar! Abre! Aonde você pensa que vai? Abre! Abre, por favor! Esse é o meu fim! Vamos! Finalmente! Vamos! Ai, foi por pouco! Agatha? Você tá bem? Eu estou melhor do que nunca! Você não! Eu preciso sair daqui! Volte aqui! O que eu devo fazer? Eles já foram? Vem com a gente! Aí vem eles! Ô, menino! Eu preciso ser cuidadosa! Gangle! Graças a Deus você tá bem! Obrigado! Não faça barulho! Ufa! Acho que ele não viu a gente! O que que tá acontecendo? Eles enlouqueceram! Precisamos encontrar o Caim! Você está certa! Mas onde ele está? Espera! Vamos! É muito melhor assim! Eu não quero! Ai! Eu vou distraí-la! Você procura o Caim, tá bom? Isso é muito perigoso! Você é a nossa única esperança, Pormini! Eu acredito em você, tá bom? Obrigado, Diego! Ei! Eu tô aqui, seus idiotas! O que você disse? Acho que eu fui longe demais! Eu preciso ser rápida! Minhas pernas não aguentam por muito tempo! Ai! Te pegamos! Te pegamos! Ah, não! Caim! Onde você tá? Hã? Caim! Oi! Acorda! Precisamos de você! Caim, só vai ser um minutinho! É sério! Seu cheio! O que é que eu vou fazer? Ah, não! Te encontrei! Ai, meu Deus! Olha eu aqui, Pormi! É sério! Você realmente precisa acordar! Vai! Eu vou acabar com todo mundo! Oi, Pormi! Oi! Ah, bem! Acorda, Caim! Nojento! Mas eu espero que funcione! Se prepara! Ah, não! Tá indo aonde? Oi, Jax! Hã? Por que você fez isso, bolha? Ai! Vamos, Jax! Somos amigos! Não tenha medo! Eu estou aqui para fazer a limpeza da bagunça! Agora você é minha! O quê? Ah! Ah! Caim! Você está com sorte! Eu tô de volta! E agora eu vou trazer tudo de volta ao normal! Eu tô tão feliz! Ai! Ah! Finalmente eu tô bem! Ai! O que aconteceu? Você está bem! Eu tô sim! Ai! Eu adoro finais felizes! Não faz isso, não! O que aconteceu? Onde eu tô? Ah! Por favor! Eu quero ir pra casa! O show dele foi muito ruim! Hã? Hã? O que foi? Aquilo ali é um cachorro! Ai, meu Deus! Que cachorro fofinho! Fofo? E aí, garotão! Beleza! Como é que você vai, hein? Pra gente conhecer! Ai! Minha mão! Ai, 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 ai! Cachorro idiota! Cachorro mau! Eu vou te ensinar uma lição aqui! Chega, Jax! Ele não fez de propósito! Aqui, cãozinho! Vem! Vem! Ah, vamos! Não! Não! Por favor, não me machuca! Não! Bom garoto! Eu perguntei! Viu só! Você é tão boa! Você é demais também! Ah, tanto faz, vai! Não é como se eu fosse adotar! Ai, meu Deus! Finalmente, o novo membro chegou! Quem que é o cãozinho mais fofo? É você! Precisamos dar um nome pra ele! Um nome pra mim! Beleza! Eu tenho uma ideia! Vamos trazer a máquina e ver o que ela tem a dizer! Bom, é um bom nome, não é? Ah, pobrezinho! E que tal? Ah, eu já sei! Vamos te chamar de cachorrinho! Cachorrinho! Eu gostei! Obrigado! Ah, cachorrinho! Cachorrinho! Tão original! Não é? Tá aí, hein? Da onde brotou esse cachorro? Ah, isso é uma história muito triste! O cachorrinho era um cão que foi abandonado! Ele foi forçado a viver na rua! Ei! Olha só que cachorrinho feio! Vamos fazer ele ficar mais feio ainda! Só pra ter certeza! Não! Para! Não! Opa, desculpa! Minha pedra escorregou! Por favor, para! Ai! Mas do que que eles tão rindo? Isso é um... Isso é um cão? Ai, meu Deus! Pobrezinho dele! Será que foram eles? Pera! Eu acho que eu tenho... Isso não enxuga! É o quê? Melhor, não é? Agora deixe-me pensar... Eu vou te levar pra casa, tá bom? Aquela garota levou ele até sua casa e deu muito mais do que apenas amor! Ela também deu comida pra ele depois de tantos dias sem ter o que comer! Você quer um pouquinho? Eu tô muito bom! Desculpa! Eles eram muito felizes! Até que... A mãe da garota chegou em casa... Você está me desobedecendo! Ela estava furiosa! Sai daqui! Querendo que a garota tirasse o cachorro da sua nova casa! Espera, isso é sério? Ela pegou um taco de beisebol do chão e ameaçou usá-lo contra o cachorro se não fosse embora! Não, não, não! Não faz isso! O cachorrinho chorou... Vai pagar! Até que em certo momento... Eu não vou deixar você machucar ela! A mãe dela fugiu aterrorizada! A mãe dela fugiu aterrorizada! A mãe dela fugiu aterrorizada! Eles celebraram com felicidade... Vá pegá-lo! Sim, senhora! Separaram ela de seu novo amiguinho! Por favor! Que tragédia! Ela é minha única amiga! Não, não, cachorrinho! Não! Colocaram ele na jaula... Espera, para! Não me lembro, por favor! E você está de castigo! O cachorrinho perdeu tudo! Eles o levaram de volta... Onde jogaram ele sem piedade... De novo, sem esperança... De novo, sem amor... E sem comida... Ah, não! Pobre criaturinha! Bem... Sai de perto! Corre! Consegui! Ele conseguiu se defender dos valentões... Mas estava sem a garota... Ai, minha criaturinha... Você quer ver ela, não é? Você pode fazer isso! É só você botar isso! No começo, ele hesitou... Mas ele aceitou rapidamente... O cientista botou os óculos VR nele... E logo ele desapareceu do mundo real! Onde você está, cãozinho? Senhor, você viu meu cachorro? Ah, é sobre isso... Seu cachorro foi de arrasta para cima... O quê? Não! Não! E essa é a história... Aqui... Eu não estou mentindo... Deixa eu ver... Nossa... O quê? Essa é... Pode me dar essa foto... Até parece... Olha o bagaço que você deixou na minha mão... O quê? Devolve agora! Ah! Tá bom, então tá seu! Ai! Ah, não! Eu rasguei! Ai! O que... Você... É isso? Olha, eu tentei devolver... Mas aí você... Eu... Rasguei? Ah! 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 Ele está se transformando! O que é que a gente vai fazer, gente? Ah, não! Suma! Olha! Ai, meu Deus! Seu dito! Olha só! Me desculpa, tá? Não foi por querer! Você rasgou! Agora você vai pagar! Ajuda! Já chega! Já era! Ah! O que está acontecendo? Ah! Onde eu estou? Não! Espera! Sinto muito, dog! Mas foi necessário... Essa foi por muito pouco! Toma essa! Você acabou com o meu cachorro! A foto dele... Eu vou mantê-la sã e salve enquanto puder! Pobres criaturas! Ah! Ah! Ah!